Fala aí pessoal, boa tarde, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. Antes de começar o novo assunto, primeiro agradeço a todos que acompanham o canal do YouTube, que deixam lá o seu like, que compartilham com os amigos, e que também deixam seus comentários com perguntas e maiores informações. Hoje eu vou falar do quadro TSW Aui, que está aí até a foto ilustrativa no fundo para vocês, de um kit que eu estou vendendo, que está à disposição para vocês. Mas o foco hoje é o quadro em si, então ele está aqui na minha mão, vocês podem estar vendo. A ideia é falar um pouco do produto, questão de característica de peso, algumas detalhes a mais do quadro e algumas indicações de uso também. Então, para quem conhece a marca TSW, é uma marca chinesa, que está no mercado já faz uns 3, 4 anos no mercado, que tem ótimos produtos, tanto bicicletas, acessórios, como os quadros também. Esse é o carro-chefe da empresa, sendo que ele vem com caixa tônica, a caixa taperede, como nós conhecemos. A traseira já de alta performance, eu ia dizer post-malt, mas é quase errando aqui também. Todo o cabeamento externo, então você vai ter que passar dos cabos aqui, você pode ver que até tem um bocal maior, porque aqui seria o bocal dos freios e aqui no caso dos câmbios, não tendo nenhum tipo de passagem por baixo. Aqui na parte traseira você tem, na parte de baixo e inferior, o logo destacado, assim como na frente. O alumínio dele foi formado em 6069, então ele já é um quadro mais leve do que um quadro tradicional do seu concorrente mais agressivo. A traseira em formato aerodinâmico, então você tem uma traseira mais robusta e mais ágil. E é um quadro que você pode poder usar em passeios, trilhas leves, trilhas agressivas e competições também. Canote 31.6, no caso. A garantia da empresa é de dois anos nessa linha. Uma coisa importante, que está tendo muito o consumidor confuso em relação a isso, então eu vou dar uma explanação importante. O quadro nessa categoria de alumínio, seja o TSW ou outras empresas, eles têm uma recomendação de limite de peso, que a própria marca recomenda, de até 100 quilos. Então, se por acaso o consumidor compra este quadro e ele ultrapassa essa marca, haverá riscos de quebra, que pode quebrar no canote, pode quebrar aqui embaixo, no torno central. Então, para não ter esse problema, a TSW dá essa recomendação de usuários de até 100 quilos. Por causa do quadro. Peso do quadro no tamanho 17, que está na minha mão, de 1,5 kg. Para ser mais exato, 1,501 kg. Para ser mais exato na questão de peso. Tamanhos. 17 ou 19. Ele não faz 21. Não é possível fazer 21 nesse mundo, infelizmente. Esse daqui que está na minha mão, está à disposição para vocês. Eu vou disponibilizar o link na página de compra do Mercado Livre, ou quem quiser comprar também por aqui, pelo YouTube. Lembrando que, quando acabar esse quadro, só no que vem agora, porque a TSW não tem mais o quadro em estoque. Ele vende rápido. E ele possui cores extras, que são o preto e vermelho, preto, branco e vermelho. E, se eu não me engano, mais algumas outras duas, que é preto ou azul, se não estiver errado. Só que aí eu tenho que confirmar com a TSW a disposição de estoque para vocês. Claro que o laranja é o lindão da história. Então, o quadro avulso, hoje, ele está sendo comercializado a 1099, e já vai com kit, que é canote e caixa de direção inclusa. No kit da foto que vocês estão vendo, que aí fica sujeito à disposição de todas as peças, que é a suspensão, ou do quadro e mais kit, a 2600. Quadro com dois anos de garantia, a suspensão PoloShock Onyx, que já foi feito o vídeo sobre ela, a 1599. Um ano de garantia de fábrica. Se tiver dúvida, ou quiser dar uma sugestão, uma informação adicional, ou fazer alguma crítica, também é totalmente bem-vindo. Como eu disse, compartilhe com seus colegas de bikers, informe sobre o produto, que é um produto top de linha para quem está buscando um quadro mais leve, para quem quer reduzir peso, esse é o caro. E fico aqui à disposição para vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.